Receba a promessa de libertação em nome de Jesus, eu quero pessoas que estão a dizer sim senhor, pois Deus abriu a minha mente, pois Deus me mostrou o caminho que eu devo seguir, eu vim te mostrar o caminho, a mulher diz que Jesus é o caminho e a verdade, alô, alô, receba esse nome Jesus, o caminho está aberto, o caminho do sucesso está aberto, o caminho da salvação está aberto, o caminho da salvação está aberto, eu consigo ver um caminho que está iluminado, eu só preciso seguir, você só precisa seguir, olá, vê-se entrar nesse caminho, onde não há ódio, onde não há raiva, vai tirar tudo, toda essa tua preocupação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu te puxo para o caminho certo, em nome de Jesus, te coloco no caminho, em nome de Jesus, coloca a tua fé e deseja seguir, em reverência, em temor, coloca a tua reverência, tua reverência pela palavra, tua reverência, tua reverência, por Deus, tua reverência, saia das trevas, saia do ódio, o ódio te amarrou, saia da mentira, a mentira te amarrou, saia, 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 saia Se liberar Se liberar Se liberar Saia da escuridão Saia da escuridão Vê-se a sair da escuridão Vê-se a sair da escuridão para a luz Vê-se a sair da escuridão para a luz Vê-se a sair da ignorância para o entendimento Vê-se a sair da mentira para a verdade Vê-se a sair da pobreza para a riqueza peça a ser da maldição para a bênção se liberte em nome de Jesus de que eu me liberto das trevas eu saio das profundezas que me coloquei na ignorância eu saio das profundezas eu saio da escuridão que me colocaram em nome de Jesus em nome de Jesus libertas dessas trevas libertas, libertas, libertas libertas, libertas levanta a tua voz e libertas libertas, libertas libertas liberta a tua alma em nome de Jesus liberta, 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 liberta liberta a tua alma em nome de Jesus liberta a tua alma em nome de Jesus liberta a tua alma em nome de Jesus Mas alto é nome Jesus Você demônio imundo Você satanás E os teus agentes Larga a minha vida Larga 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 o meu entendimento Larga a minha alma Larga Larga Ordena para largar Larga, 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 larga Largar o sacanás Largar o entendimento desta mulher Largar o nome de Jesus Largar o entendimento Você demônio Larga, 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 larga Larga, larga, larga Largar o entendimento Você demônio imundo Demônio familiar Largar o entendimento Largar o entendimento em nome de Jesus Larga você demônio, você demônio maligno, larga só, larga o entendimento, você demônio que introduziu esta mulher, a escuridão da ignorância, a escuridão da incredulidade, ele era removido a cor, larga você demônio, larga, 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 você demônio maligno, você demônio imundo, que introduziu esta mulher, a escuridão maligno, a escuridão da pobreza, a escuridão do sofrimento, sair já, esta mulher sai da tua escuridão, Satanás, larga, 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 larga o entendimento, larga o coração, larga o corpo, você demônio maligno, larga, 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 larga o nome de Jesus, larga o nome de Jesus, larga o nome de Jesus, você demônio maligno, você espírito imundo, larga ela já, larga ele já, larga, 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 Demão derretidória Largar ela Largar ele Saíro desse corpo Saíro desse corpo Carregar o nome de Jesus Carregar a tua treva Toda a tua treva Carregar a tua treva Você é demônio maligre Carregar a tua treva Saíro desse corpo Saíro Você é demônio maligre Carregar a tua escuridão Essa é a tua escuridão Escuridão de desentendimento Carregar o satanás Toda a tua escuridão Escuridão da ignorância Saíro, saíro, saíro Saíro Você é escuridão maligre Toda a escuridão Plantada que é sonho Saíro você é escuridão Saíro você é escuridão Toda a escuridão Plantada na vida desta mulher Através do sonho Satanás Carregar a tua escuridão Toda a tua escuridão Na mente dele Toda a tua escuridão No corpo dele Toda a tua escuridão Na casa dele Saíro Você é escuridão Você é escuridão Toda a escuridão Removido Removido Para fora Para fora do corpo dele Remover a sua Toda a tua escuridão Na consciência Toda a tua escuridão No caráculo desta mulher Saíro, saíro, saíro Saíro em nome Saíro você temor Saíro em nome Saíro Largar já Largo, largo, largo Largar você temor Largar você temor Esta mulher não te pertence Este homem não te pertence Carregar a tua trama No corpo Carregar Na consciência Carregar a tua trama Você temor Sairo em nome Sairo em nome Sairo em nome Sairo em nome Carregar toda a tua trama Tudo que você plantou Nesta mulher Removido Para fora Agora Removido Para fora Você temor No balírio Remover, remover, remover Saíro em nome 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 Dentro desse corpo Remova tua trama No estômago Desorme Remova sua trama No bigode Desorme Remover Saíro em nome Remover, remover, remover Remover a sua trama Dentro do sangue Toda tua trama Dentro do sangue Desta mulher Para fora Você treme Toda a trama Plantada nele Toda a trama Plantada nele Para fora Você treme Para fora Você treme Larga aí Larga ela Você treme Você treme Sair pra fora Sair pra fora Toda a trama Plantada na vida Dele Plantada na vida Dele Sair você treme Sair você treme Sair já Em nome de Jesus Você treme Plantada no sul É o nome de Jesus Oligo 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 A Bíblia diz Conhecereis a verdade E a verdade Os libertará Quando a verdade Há sempre o quê? Libertação Há sempre o quê? O que é a verdade? Aceita esta verdade Que você ouviu Assume 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 esta verdade Exume esta verdade Assume para executá-la Exume para declará-la Exume para declará-la Assume para vivê-la Exume para deixá-la E ser liberta E eu conheço a verdade Obrigado Jesus Agora conheço a verdade Toda treva Toda treva Saia 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 Não Diga para ele Conheço a verdade Eu ouvi a verdade Eu ouvi a verdade Eu ouvi a verdade Alô? Porque se não houvesse verdade Demônio estaria a manifestar Não Alô? Receba esta verdade Receba a verdade E se liberta Em nome de Jesus Qual é o cárcer Que usaram Para te trancar Onde é que trancaram Tua vida Onde é que trancaram As tuas finanças Onde é que trancaram Tua vida sentimental Eu destranco Em nome de Jesus Destranco Em nome de Jesus Saia Eu te removo Desse cárcer Em nome de Jesus Saia do cárcer Do mau sonho Em nome de Jesus A ter mau sonho Mesmo depois de você orar Sempre se vê a dormir Com homens Com mulheres Mesmo depois de você orar Vê-se a ser perseguido Com cães Com animais Mesmo depois de orar Você vê-se a ter Situações negativas Quer dizer que você está No cárcer Você está no cárcer Socorro de você Liberto em nome de Jesus Amém Se liberte do cárcer Da maldição familiar Amém Se liberte do cárcer Da pobreza Amém Se liberte do cárcer Dos mau sonhos Amém Se liberte Se liberte do cárcer Se liberte do cárcer Receba a libertação Em nome de Jesus Receba a libertação Em nome de Jesus Diga toda a cadeia Que usaram Que usaram pra me carcerar Quebra em nome de Jesus Quebra em nome de Jesus Começa a quebrar essa cadeia De maldição familiar Se quebrado Se quebrado Se quebrado Toda a cadeia Toda a cadeia Toda a cadeia Se quebrado Por ser cadeia De maldição familiar Quebra 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 Toda a cadeia Toda a cadeia Da frente Seria Você cadeia Você cadeia De maldição Você cadeia De retrocesso Você quebrado Cadê A pensamento De retrocesso Você quebrado Toda a cadeia Do medo De pensamento De retrocesso Você quebrado Toda a cadeia Quebra 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 Você quebrado Amém Você quebrado Toda a cadeia Da dúvida Cadê da dúvida Cadê De retrocesso Você quebrado Você quebrado Você quebrado A nação final Da cadeia Está na Segrinação espiritual Toda a cadeia Quebra Essa cadeia Toda a cadeia Quebra Essa cadeia Quebra Essa cadeia Você quebrado Em nome de Jesus Toda a cadeia Seu nome é Jesus Você quebrado Toda a cadeia Em nome de Jesus Toda a cadeia Toda a cadeia É o nome é Jesus Distagnação Toda a cadeia Você quebrado Toda a cadeia É o nome é Jesus E só a redidão Você quebrado Você quebrado Você quebrado Toda a cadeia Quebrado Toda a cadeia Satanás É quebrado É outra cadeia Cadé A dúvida Seu quebrado Seu quebrado Sem cadeia Cadeada Baby Jane Cadeada Baby Jane Seu quebrado Seu quebrado Você quebrado Quebado Quebrado Toda a cadeia Cadê Opa Toda a cadeia De maldição Arrenditário Seu quebrado Seu quebrado Toda a cadeia Seu quebrado Cadê a da aflição? Sem quebrada Toda cadeia Cadê a da humilhação? Cadê a da rejeição? Cadê a da rejeição? Sem quebrada Toda cadeia de aflição Sem quebrada Toda cadeia maligna Sem quebrada Toda cadeia Usada por santanagem Para encarcerar esta mulher Para encarcerar esta alma Sem quebrada Você cadeia Cadê a de mau sonho? Sem quebrada Quebrada pelo fogo Cadê a cadeia? Chegou a hora de ser quebrada Cadê a cadeia? Soldaram esta mulher já Soldaram esta homem já Você cadeia? Você cadeia? Sem quebrada Você cadeia da enfermidade? Cadê a de enfermidade? Solta esta mulher já Meu nome é Jesus Oligos! Oligos! Faiar! 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 Oligos! Deixa eu te dizer uma coisa O que aconteceu consigo em outubro Não pode voltar a acontecer agora em novembro O demônio de outubro Que te seguiu lá em outubro Desgraçou as tuas finanças Não vai mais se desgraçar no mês de novembro Se liberte! Recuse a atravessar com este mal Para novembro Refuse a atravessar com estas atitudes Para novembro Recuse a atravessar com estas atitudes para novembro Am I talking to you? Estou a falar com o vosso? Am I talking to you? Falo com o vosso com Este mês a tua fé tem que estar aonde? Em cima E tem que ser o teu viver de hoje é? Dia Sabe por que? Estamos a perspectivar o próximo ano E eu quero que você ordene em nome de Jesus Com esse conhecimento e diga em nome de Jesus Todo mal Que está escondido Que pensa que está escondido Satanás És mentiroso Foste exposto E a pina exposto Sai 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 Manda embora não Mas isso Sai 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 Todo mal Todo mal Que está escondido Em qualquer parte do corpo deste homem Sai Você é mal Todo mal Que está escondido Em qualquer parte Do corpo desta mulher Sai 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 Você é mal Maligno Que está escondido Em qualquer parte do corpo Sai Sai Sair Você é mal Sai Você é mal Que está escondido Em qualquer parte do corpo É hora de você sair Sair Desse corpo Sair Desse corpo Você é mal Que está escondido Em qualquer parte do corpo Sai Sair Você é mal Sair Você é mal Em qualquer parte Sair Já Sair Já Você é mal Que está escondido Em qualquer parte do corpo É hora de você sair Eu te liberto da vergonha Em nome de Jesus Toda a vergonha Que o Satanás plantou Ou programou Deseja manifestar Na tua vida Em forma de sonho Na tua vida sentimental Nas tuas finanças Na tua carreira Eu tenho que largar em nome de Jesus Deseja Saia Olhe em Deus Em nome de Jesus Recuso ser envergonhado Eu sou filho de Deus Satanás E a tua vergonha Queima Queima Coima Comeza a quemar Queima Queima ormo Queima 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 Quima Queima 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 pelo fogo Toda vergonha Queima pelo fogo Toda vergonha Planejada por um santanagem Planificada pelo esquerre Toda vergonha Queima, queima, queima Você é demônio De plantas vergonhas De plantas vergonhas Se é queimado Sai, saiu da minha vida Larga minha vida Você é o pergão, sair 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 Sai a vida deus tão homem teandran da mulher Você é o pergão Lula er отличar os tomes larga впер Phil e doubts Sai a vida deus tão mulher Rena me peça Quando você ganhasse Cuidemos Quando você ganhasse Quando você ganhasse Saia, pergonha, saia, pergonha, pra tua galera, pra o teu negócio, planificado por santa noxa, para o meu servidor, saia, removida agora, removida, toda vergonha, planificado por santa noxa, para manifestar, eu vou entrar na minha vida, removida, removida, vergonha, saia, você temor, temorita, vergonha, saia, larga, 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 você é vergonha, E eu te ordeno agora, saia, em qualquer parte, em qualquer área da minha vida, toda vergonha, removida, 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 você é vergonha, saia, saia, larga esta mulher, larga este homem, larga ele já, larga ela já, larga ali, toda vergonha, planificado por santa noxa, toda vergonha, planificado pelos demônios, para manifestar, em qualquer área da minha vida, em qualquer área da minha vida, você pergonha, eu te recomendo, você pergonha, eu te recomendo, larga, larga a minha, você pergonha, sai de risada, sai de risada, Não, 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 não Larga-me, larga-me, toda a vergonha, rejeita a vergonha, no meu serviço, rejeita a vergonha, no meu casamento, rejeita a vergonha, sair, você é a vergonha, larga-me, larga a vergonha, toda a vergonha, plantada por Satanás, removida, removida, você é o demônio, que foi treinado para plantar vergonha, removida a vergonha, larga a minha vida, larga a minha vida, sair, sair, vergonha, toda a vergonha, removida, 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 meu nome é Jesus, ôligos, 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 novembro para lembrar, você vai se lembrar desse novembro, Eu digo novembro para lembrar, novembro para lembrar, novembro para lembrar, Is my time, to shine, is my time, to prosper, is my time, to go up, is my time, to be honored, in the name of Jesus, Receba! 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 Diga, Senhor. Localiza meu negócio. Locate meu negócio. Na sua misericórdia. Na sua misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Na minha família. Na minha família. Meu casamento. Na minha casamento. Em minhas finanças. Localiza, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai orando. Peça a Deus para localizar tudo o que é seu na misericórdia de Deus. E que a misericórdia e a graça de Deus fale no teu negócio. Fale na tua família. Fale no teu serviço. Fale no teu bairro. Fale! 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 Que a misericórdia e a graça de Deus localize o teu negócio em nome de Jesus. E fale no teu negócio em nome de Jesus. Tudo o que está danificado. Tudo o que está danificado. Se consertado em nome de Jesus. Be consertado em nome de Jesus. Haja conserto nas tuas finanças em nome de Jesus. Haja conserto em nome de Jesus. Haja conserto em nome de Jesus. Conserto na tua carreira em nome de Jesus. Conserto na carreira em nome de Jesus. Diga Senhor, conserta as minhas finanças. E abençoa-me. E abençoa-me. Conserta o meu negócio. Conserta o meu negócio. E abençoa-me. E abençoa-me. Conserta a minha carreira. Conserta a minha carreira. E abençoa-me. E abençoa-me. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Selembra a Deus. Selembra a Deus. Bom, você está liberto em nome de Jesus. Você está liberado em nome de Jesus. Cubra-me com sangue de Jesus. Cover-me com sangue de Jesus. Cubra-me com sangue de Jesus. Mason, sangue de Jesus. Anthony, sangue de Jesus. Father, thank you. Recdeep管-me com seu próprio sangue. Precio wanted a nước virginia. Precios en nome de Jesus. Precios en nome de Jesus. Precious en nome de Jesus. Precious blood in de name of Jesus. Precious blood in de name of Jesus. Precious blood in the name of Jesus. Thank you, Lord. Em nome de Jesus. Transcrição e Legendas Pedro Negri